Uma vez perguntaram ao poeta Carlos Drummond de Andrade que brasileiro ele gostaria de ser. O poeta respondeu, meu sonho tem nome e se chama Grande Otelo. Não há nenhum ator, por mais cômico que seja, que não goste de fazer o público chorar de vez em quando. E não há nenhum ator, por mais dramático que seja, que não queira fazer o público rir de vez em quando. Os papéis que você me vê representarem, que não tem nada a ver comigo, é que não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com o negro brasileiro. Mas eu preciso sobreviver. O cinema novo era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas era a ideia do próprio sujeito, não era a ideia geral do público. Eu cruzei com o Orson Welles e o Zacarias me chamou e me disse olha, quero te apresentar aqui o maior gênio do cinema. E eu disse, alô. E fui embora. É preciso explicar ao pessoal que quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Desde 1500, sem mais invasão, do que desenvolvimento.